Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! O mundão girou, o mundão deu voltas e hoje nós tá como do jeito que elas gostam. No toque da meia alta ou no toque do corola, os picos ficam como tudo se incomoda. Virei a atração da minha quebrada e por onde nós passa não tem uma que não quer sentar ou se envolver. Corpinho, maneirinho, cinturinha, quase nada, ainda faz academia antes de ir pra faculdade. Muito peito, muita bunda, ela é praiona de verdade, vai ser pau, vai ser pau. Lembro nas antigas que era mó sufoco, nem era conhecido, estourado muito pouco. Traz o whisky, o Red Bull, que é pra ficar sussu. E das quebradas, dó de ouvir, tenho muito o que citar. Respeito e lealdade que por aqui qualquer lugar, a vida é louca mesmo, ladrão bom, tem atitude. Não, meu de se redimir, é contra o sistema rude, alguns até contestam. Pobre não é requinte, no crime cai de testa, não é cena de filme. Se liga e se desliga desse mundo moderno, poesia e erupção. Diabo veste terno, de prosa na quebrada, onde o clima tá sinistro. Forjaram na viela, mais um pro labirinto, só famílias destruídas. Se derretendo em lágrimas, saudades são contadas, escritas em suas cartas. Sempre fui sonhador, sempre simples, com muito amor, ador resistir. Eu não desisti, eu só persisti, foi assim que eu fiz. O mundão girou, o mundão deu voltas. Vem, vem, ô nananá, nananá. E das quebradas, dó de ouvir, tenho muito o que citar. Respeito e lealdade que por aqui qualquer lugar, a vida é louca mesmo, ladrão bom, tem atitude. O mundão vira e se redimem, é contra o sistema rude, alguns até contestam. Pobre não é requente, no crime cai de testa, não é cena de filme. Se liga e se desliga desse mundo moderno, poesia e erupção. Diabo veste terno, de prosa na quebrada, onde o clima tá sinistro. Forjaram na viela, mais um pro labirinto, só famílias destruídas. Se derretendo em lágrimas, saudades são contadas, escritas em suas cartas. Sempre fui sonhador, sempre simples, com muito amor, ador resistir. Eu não desisti, eu só persisti, foi assim que eu fiz. Sempre fui sonhador, sempre simples, com muito amor, ador resistir. Eu não desisti, eu só persisti, foi assim que eu fiz. O mundão girou, o mundão deu voltas e hoje nós tá como do jeito que elas gostam. Ono na 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 O mundão girou, o mundão deu voltas e hoje nós tá como do jeito que elas gostam. Ono na 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 É o DJ rovo, porra O no na 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 O mundão girou, o mundão deu voltas e hoje nós tá como do jeito que elas gostam. E hoje nós tá como do jeito que elas gostam No toque da meia alta ou no toque do corolla Os picos ficam como tudo se incomoda Virei atração